Oi, povo! Tudo bem, hein? Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio trazer uma receitinha, gente. Maravilhoso, né, Mara? Que ele, inclusive, está tomando a dele ainda. Que é a receita de um frappuccino. Vocês já tomaram frappuccino da Starbucks? Quem já tomou, gente, sabe que é maravilhoso. Eu, pelo menos, sou viciada, esse menino aqui também. E, gente, a receita fica igualzinho ao frappuccino da Starbucks. E se você ainda não tomou, é só você fazer essa receita, você vai se sentir como se tivesse tomado, entendeu? Que fica igual, tipo, ai, é uma delícia. É bom ou mal? Uhum, que o rapaz meu já acabou, só sobrou gelo. Essa receita, gente, é muito fácil de fazer. Tipo, só bate alguns ingredientes no liquidificador. E leva só três ingredientes. O quarto é gelo, sabe? O quarto ingrediente é um gelo. Então, assim, né? Gelo só tem cara. O resto é leite, café e, no caso, os ingredientes que você quer, o sabor que seja do seu frappuccino. Hoje eu fiz de doce de leite, mas pode ser de chocolate, pode ser de caramelo, pode ser de... Mas o que é isso? Morango. Morango. Enfim, pode ser de o que você quiser. A gente escolheu doce de leite, que é fácil, né, gente, pra gente ter em casa. Ou então, se você não tiver, tu pode pegar uma lata de leite condensado e cozinhar, que foi o que a gente fez, no caso. E fica até mais gostoso em doce de leite. E é muito fácil, gente. Tipo assim, ó, em três, cinco minutos você faz, fica geladinho, uma delícia. Ótimo agora pro verão. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Já dê aquele clique... Aquele clique. Ó, aquele clique do gostei se gostar do vídeo. E bora lá pra receita. Como geralmente eu faço frappuccino ou só pra mim, ou pra mim e pro meu irmão, então eu não faço em grandes quantidades. Então toda a quantidade de ingredientes que eu uso, eu meço pelo próprio copo que eu uso para beber. No caso, hoje eu vou usar esse daqui, ó. É um copinho razoavelmente pequeno, eu não sei quantos ml ele tem, mas vocês vão ver a medida que eu vou fazer e vocês fazem também na casa de vocês, tá? Então vamos lá começar. Como eu vou fazer pra mim e pro meu irmão hoje, então tudo que eu vou fazer aqui eu vou botar dois. Por exemplo, ó. Eu uso um copo desse aqui, ó, de gelo, que é o copo cheio, né, de gelo, para uma porção, né, do frappuccino. Como eu vou fazer pra mim e pro meu irmão, duas porções, então eu vou usar dois copos de gelo. Próximo ingrediente é leite. No caso, hoje eu vou usar o leite zero lactose, porque o meu irmão, ele tem tolerância lactose. Mas você pode usar o leite que você quiser. O certo é fazer aqui, ó, dois dedinhos do copo. Mas, mais uma vez, lembrando, tudo que eu fizer aqui, hoje eu vou dobrar, porque eu vou fazer duas quantidades. Então ao invés de colocar só esses dois dedos, eu vou colocar quatro. O próximo ingrediente é o café. E no caso, gente, eu uso café de manhã. Sempre sobra café de manhã aqui em casa, então é esse mesmo que eu uso. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Mas como ele é gelado, não tem que ser adiantar muita coisa, né, só se você não tiver. Pode ser café expresso, enfim, café preto, tá? O certo também, ó, é um dedinho. Se você põe dois dedos de leite, é um dedo de café. Se você põe quatro dedos de leite, são dois dedos de café. E por aí vai. E por fim, eu coloco doce de leite, já que eu quero frappuccinos de doce de leite. Se você quer frappuccinos de chocolate, você põe chocolate, por aí vai. Eu uso mais ou menos uma colher e meia, pra não ficar tão forte assim, já que eu não gosto dele muito doce, tá? Mas aí também vai do seu gosto. E agora é só bater bem, pro gelo bater todinho. E agora, pra ficar mais gostoso, até ficar mais bonitinho também, né, eu vou colocar uma coberturazinha. Essa aqui, no caso, é de chocolate, por motivo de só tem de chocolate na minha casa. Mas aí você põe o que você gosta, ou então você não põe, né, porque isso é super opcional. Eu vou colocar mais assim, por volta, sabe? Tentar, né? Porque a pessoa nunca fez isso na vida, então... Conseguiu, que nem eu sou, vejo. Achei chique. Vou botar um pouquinho embaixo também. Outra coisa opcional é o chantilly. Eu vou colocar também, vai ficar bonitinho, bem a cara da Starbucks, né, que vem chantilly, mas aí vai dar as suas preferências. E aí, gente, gostaram? O que vocês acharam? É fácil, gente. Gente, qualquer um sabe fazer isso, né? Enfim, fica muito gostoso. Sério, eu tô patinada. O meu eu não tenho como mostrar o meu aqui, porque o meu já acabou, no caso, né? Eu vou até pegar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui o meu, o meu já acabou, porque a pessoa não tentou vir, tipo, gravar o vídeo, entendeu? A pessoa já voltou o meu. Essa quantidade que eu dei é pra um copinho, assim, né? Como eu falei, eu dobrei, porque eu fiz em dois copos, mas se quiser fazer mais quantidade, é só você aumentar a quantidade dos ingredientes, né? Meu óbvio, então tudo bem. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pra aproveitar aí essa receita do próprio ti na casa de vocês. Agora, pro verão, é ótimo. Clique aí bastante no gostei, se gostaram do vídeo, me conte aqui embaixo se você já experimentou, se você já fez. Se fizer essa receita, me conte aqui também, ou então me posta, dá uma foto no Instagram e me marca. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau!